comentário que vocês acharam do vídeo e o que vocês acham dessa notícia aqui, porque até onde eu sei, quando se fabrica dinheiro, você traz inflação ao país, foi o que a Venezuela, foi o que a Argentina fez, que é o que o Brasil diz, essa matéria segunda, essa matéria abre aspas aí, vai fabricar dinheiro para a Argentina, não é nem para o Brasil, ai meu Deus, vai fabricar dinheiro para outro país, vai fabricar dinheiro para a Argentina, é isso mesmo, o Brasil vai fabricar dinheiro para dar para outro país, é sério, é sério isso, a tentativa, gente, isso aqui é pior do que uma guerra, uma guerra RRA, é pior, porque a tentativa de destruição de um país é isso aqui, e ainda mais para ajudar um lascado, é uma frase aí do pastor Cláudio Duarte, nunca ajude um lascado sem antes saber o porquê ele está lascado, é porque às vezes você vai tentar ajudar um lascado e ele está lascado de tanto lascar a vida de outras pessoas que lascaram, é um negócio muito doido de lascado assim, entendeu? você vai tentar ajudar um lascado, isso aqui não é tentativa de ajudar lascado, isso aqui é a tentativa de destruir a sua própria casa, se essa notícia for verídica, é uma tentativa de destruir a sua própria casa, destruir o seu próprio lar, você vai tirar a telha da sua casa em tempos de chuva, eu não quero acreditar que isso aqui seja verdade, não é possível um negócio desse, não dá para acreditar numa coisa dessa, e o Brasil irá fabricar dinheiro para dar para outro país, sendo que não pode, a inflação não acerta, não tem como você fabricar dinheiro, sendo que você não tem algo para vender, parece, não tem como gente, você vai fabricar dinheiro, mas vai fabricar produto? Não vai, então eu tenho um celular que vale 100 reais, aí a pessoa tem 100 reais para comprar o celular, aí eu vou fabricar mais uma nota de 100, mas eu só tenho um celular para vender, quanto vai valer meu celular? 200, porque eu vou fabricar mais uma nota de 100, então o cara vai ter uma nota de 100, e eu vou ter um celular, se eu fabricar 3 notas de 100, o meu celular vai valer 3 notas de 100, e perder o valor, o dinheiro ou o celular? O dinheiro é óbvio gente, então, é assim que funciona, se o governo fabricar mais dinheiro, você vai ter que ter mais dinheiro para comprar uma coisa, porque o Brasil não vai fabricar mais coisas, o Brasil já tem seu nível de coisa, de plantação, de fábrica, de tudo, se fabricar mais dinheiro, o dinheiro vai simplesmente perder o valor, que você comprava com um, se você fabricou mais um, você vai comprar com dois, agora se você tem mais de um celular para vender, aí você vai lá e fabrica mais dinheiro, certo? E a conta ela tem que fechar, ela tem que bater, celular vale 100, eu tenho 100, então o dinheiro que eu tenho dá para gastar no Brasil, e sair ali né, pau a pau agora, se eu tenho dois celulares, o celular não pode perder o valor, não pode valer 50, o que eu faço? Fabrico mais 100, e o Brasil está fazendo completamente o contrário, estamos rascados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.